A lei sem implantada prevê a infraestrutura completa não só da residência, mas também da pavimentação das vias. Todos os cadastros feitos no projeto Minha Casa Minha Vida passarão por análises da Caixa Econômica Federal. Só em Joinville o problema já começa por aí. 43% das vias não são pavimentadas. O que nos preocupa é que a interpretação de um técnico da Caixa contradiz a medida provisória 514 que diz que é necessário infraestrutura. Não está escrito que precisa ter pavimentação. Várias reuniões estão sendo realizadas para debater o assunto. Na Associação dos Comerciantes de Material de Construção, por exemplo, vários problemas estão sendo levantados. Para os construtores, perde o pequeno empresário que precisa vender o material de construção e também o comprador do imóvel. Que terá poucas alternativas na hora de realizar o sonho da casa própria. Porque se prevalecer a exigência de rua pavimentada para a construção do programa Minha Casa Minha Vida, acabou o programa. Não existe mais sentido. O programa Minha Casa Minha Vida terá uma contenção de 5 bilhões de reais no repasse feito pelo governo. O valor representa 40% no corte. O que era de 12,7 bilhões será de apenas 7,6. O que para os corretores, reduz pela metade o número de interessados. E também o número de pessoas que possam viabilizar o processo. É uma medida provisória que acaba com o sonho de muita gente se ela persistir. Então, e quem compra o Minha Casa Minha Vida realmente são as pessoas que precisam. Quem não precisa compra um alto padrão, padrão médio, acima de 100 mil reais. Quem não precisa comprar um alto padrão, padrão médio, acima de 100 mil reais. Obrigado.